Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina, e eu tenho uma amiga minha do coração para apresentar para vocês. Oi gente, eu sou a Lu. Essa é a Lu, aqui de Santa Catarina, e ela vai mostrar para a gente o quê? O que a gente vai perguntar hoje para o pessoal aqui, Lu? A gente vai perguntar como as pessoas se preparam para vir à praia. E como elas se preparam para sair da praia. Então, vem com a gente, vamos lá? Vamos lá! Como você se prepara para vir à praia? Então, eu acho que para mim não pode faltar uma sacola, uma eco bag, uma bolsa, alguma coisa para colocar as coisas dentro. Acho que assim, protetor, água e canga é essencial. E óculos de sol não pode faltar também. É, geralmente a gente faz uma mala com algumas roupas, muito biquíni, protetor, bronzeador e só. E vem curtir, né? Ah, geralmente bebida, bebidas, um shorts, toalha e o resto a gente se vira aqui na praia mesmo. Aí eu vim de... Ela se preparou. Eu não me preparei. A gente veio, a gente estava aqui perto, aí disse, ah, vamos dar uma volta na praia. Aí a gente veio, mas não preparamos nada. Com certeza a Fátima preparou, porque ela está desde as 10 aqui. A gente se prepara como farofeiro, né, meu amigo? Traz de tudo um pouco, anima tudo e joga para o universo. Como é que você se prepara ou como é que você se preparou para vir hoje para a praia? Na verdade, já estamos aqui algum... Já desde ontem, né? Nosso preparo é primeiro pesquisando os hotéis, pesquisando as pousadas, depois arrumando a mala, arrumando a bagagem, tentando lembrar de tudo que tem para trazer e partir praia. A gente geralmente se vê para a cadeira de praia, né, guarda sol, protetor solar, porque se sol está feio a coisa, né? E água, refrigerante, essas coisas assim. E geralmente você passa o fim de semana aqui? Isso. Na verdade eu moro em Genville e eu venho para casa o fim de semana, porque os meus pais moram aqui. Aí eu venho para aproveitar mesmo. Você geralmente vem com frequência aqui para São Francisco do Sul? Dificilmente. Eu venho para as praias, eu moro em Jaraguá do Sul, é mais próximo a outras praias, mas eu venho para cá, vim aqui pelas amizades que eu tenho e tal. Então, na verdade a gente decidiu vir para a praia meio que em cima da hora, eu e meu amigo, né, é ele que dirige, eu não tenho carro. E aí a gente acabou que, ah, tá calor, vamos para a praia, vamos para onde? E a gente decidiu vir para cá, viemos de carro, assim, num dois, prevê o pôr do sol, infelizmente nublou, não viemos pôr do sol, mas tudo certo. Como você se prepara para vir à praia? Então, de moto, é, mochilinha nas costas, é isso aí, muito protetor, porque senão, né, queima tudo as costas e é isso. A gente vai tentar solar. A gente vai tentar solar, porque senão, no outro dia, não vai ter que passar nem a toalha. O que que tem nessa sua mochilinha que você põe nas costas? Então, a mochilinha tem protetor, desodorante, tem toalha de banho, água, tem basicamente isso mesmo. Agora você vai explicar para mim o que é farofeiro. Farofeiro é, você traz tudo o que tem em casa, tudo o que tem na geladeira, para não gastar na praia. Você veio com uma bolsa, o que que tem nessa bolsa? Ceveja, mas tem ceveja. Trouxe isopor? Sim. O que que tinha hoje na sua farofa? O que que você trouxe para cá? Ah, mas nem a farofa tinha. Posso falar a verdade? Pode falar a verdade. Azeitona, cerveja, vódica com energético, ovinho de codorna que não pode faltar, uhuuu! E chips para molecada, né? Biscoito. Biscoito, coca, refri, suco, água, isso não pode faltar. Tem que trazer alguma coisinha para comer, tem que dar uma beliscadinha, tem que trazer óculos, enfim, eu acho que é brincadeira, se não tiver, às vezes tem que trazer um guarda-sol para montar guarda-sol, basicamente é isso. E nada mais, nada menos, como fala o farofeiro de verdade, traz o que? Farofa com frango! Farofa com frango! Farofa com frango! Vem cá, você já fez seu comentário aqui embaixo? Como é que você vai à praia? Eu quero saber, e os comentários são uma forma de você praticar, mas se você quiser praticar mais, eu queria sugerir que você se tornasse um membro da nossa comunidade. Clicando no link aqui embaixo da descrição, você vai ter a oportunidade de participar com a gente lá no Discord e com os outros membros e fazer os exercícios que a gente prepara para você, além de um montão de conteúdo extra. Então, clica aqui embaixo no link e se torne um membro. E você acredita que as pessoas, geralmente na praia, cuidam da praia? Eu acredito que não. A gente é um pouco mais consciente e tal, com a questão de lixo e tudo mais, mas eu acho que as pessoas ainda faltam muito. Eu tenho a impressão que as pessoas estão mais cuidadosas um pouco, né? Ainda a gente vê gente jogando lixo no chão e tal, o que eu senti falta aqui é um pouco de lixeiras, assim, mais para facilitar a vida de quem gosta de colocar no lixo. Então, eu achei aqui até que bem cuidado, comparado a muitas outras praias que eu já visitei, mas sempre pode ser muito mais bem cuidado. Acho que até por parte do próprio governo, da própria prefeitura, que cuida, colocar lixeiras e coisas desse gênero, também ajuda no próprio cuidado, na própria limpeza da praia, né? Você acha que aqui o pessoal cuida da praia? Cuida. Inclusive, essa semana a gente teve campanha, que eu falei pra você, na praia, né? O pessoal da prefeitura, teve uma equipe que limpou a praia grande toda. A gente procura sempre preservar o nosso ambiente, né? Que é o nosso lar, isso aqui é o nosso paraíso. Nem todo mundo faz a sua parte, né? Seria bom se fizesse, mas, enfim, na prática nem é bem isso que funciona. Você acha que a maioria aqui, em São Francisco do Sul, faz aqui na prainha? Meio termo. Em Jaraguá é bem difícil de encontrar lixo no meio da rua, né? Mas em São Francisco, meio termo. Você acha que aqui, em São Francisco do Sul, as pessoas cuidam da praia? Acho que não. Principalmente, alta temporada, Réveillon, aqui a prainha fica bem suja. Bem suja mesmo. Cara, depende. Cada temporada a gente tem uma surpresa, assim. Ultimamente, São Francisco tem sido muito conhecida, né? É uma praia que antes muitas pessoas não tinham conhecimento, hoje ela tá sendo bem famosa. E, ultimamente, a galera tá colaborando muito, principalmente, né, com o consumo na areia mesmo. A gente sempre vê eles auxiliando a jogar as coisas no lixo, ou, enfim, ajudar os catadores de latinha, que aqui tem bastante. Então, ultimamente, eles têm colaborado, né? Mas, em épocas de carnaval e Réveillon, a galera não respeita. Como é que você costuma fazer pra ter esse cuidado? Quais são as suas ações? A gente sempre procura colocar os lixos, tem muitas lixeiras aqui na praia, a prefeitura tem várias lixeiras. Então, a gente procura botar o destino, dar o destino certo pra cada lixo que a gente usa, utiliza, né? A gente leva tudo numa sacolinha, tudo numa sacolinha. Não deixa nada de nenhum resíduo. Então, como eu falei, já vem sempre com a sacola junto, então tudo que tem de lixo, de garrafa, já vai pra dentro da sacola. E aí, ou joga no lixo em casa, ou encontra um lugar na rua pra colocar esse lixo e dá o descarte correto pra ele. E quando você tá na praia, como é que você cuida dessas coisas que você trouxe? Como é que você cuida do lixo? Ah, sim, tem sempre alguns lixos apropriados, né? Plástico, metal. Só jogar no lugar certinho, tá tudo certo. E você costuma cuidar da praia, ver... Gente, esse carro que passou agora é um Camaro Amarelo, né? É isso, é isso, Camaro Amarelo. Tem até uma música, se vocês quiserem pesquisar aí na internet, vocês vão aprender português com essa música? Vão, acho que sim. Ótimo, vamos, 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 vamos. E você acredita que de alguma forma você contribui, mesmo que seja observando as pessoas que às vezes não estão contribuindo? Claro, acho que a primeira coisa, a gente que traz essa educação de respeito ao meio ambiente, a gente julga, né? Primeiro, ai, nem pra jogar a toalatinha no lixo e tal. Só que a gente fica meio receoso em comentar, porque não sabe como a pessoa vai reagir, né? Isso é uma questão de educação, então não cabe a nós, de adulto pra adulto, educar um adulto a saber a sua posição no meio ambiente. Então a gente no máximo chama uma atenção, né? Ou julga mesmo. Mas eu falo pra você, isso aqui é maravilha. É maravilha, a gente tem que respeitar a natureza. A gente tá até no frio, na época do frio a gente tá aqui. A gente tem que respeitar a natureza e o universo. Porque eu falo assim, tudo que você jogar pro Imanjar, ela te traz de volta. Então se você jogar lixo, ela vai te trazer lixo. E se você trocar coisas boas, energias boas pra ela, ela vai te trazer só energia boa. Eu tô achando lindo, porque a nossa entrevista tá terminando e tá começando a chover. É mesmo? Tá bom, mas... Então a natureza tá dizendo coisas pra gente. Sim, a nossa natureza é muito linda. Se a gente for olhar isso tudo, não tem, né? Não tem como, não tem explicação pra tanta coisa linda que nós temos. E as nossas praias aqui são belíssimas. Então a gente tem que cuidar, né? Preservar o que a gente tem, né? Ah, eu adorei esse episódio. Eu também adorei esse episódio. Gravar aqui nesse lugar tão lindo, né? Com um dia tão bom também. Foi bem especial. Eu quero saber também de você. Você gostou desse episódio? Comenta aqui embaixo. Comenta o que você leva pra praia. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo. Beijo. Tchau. Peraí, Lu. Peraí que eu preciso deixar aqui o microfone. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma